Campeão da Copa do Mundo 2022, N11 e Vini Jr. comemoram até agora. E com isso o ranking de seleções foi atualizado e o Brasil assumiu novamente a liderança. Nossa seleção ultrapassou a Inglaterra que vem em segundo, seguido por Alemanha, França e Itália. Super seleções estão chorando porque o Braza é quem comanda o mundo da bola. A chuteira do Hexa vai ser trocada assim como sempre e a que a gente vai utilizar agora vai ser essa também da Nike. Tá dando sorte, né? Com a janela aberta de volta no timão o aguardo é inesperado, né? Qualquer momento pode surgir uma oferta de um grande clube do futebol europeu. Por enquanto a gente vai para a 15ª rodada enfrentar o Bragantino. Temos aí o Inter voltando à Arena, a Neoquímica Arena. Temos o Furacão na 17ª, Grêmio Novo Horizontino, jogo da volta das oitavas da Libertadores. Lembrando que o N11 ficou de fora do primeiro jogo e o timão bateu o Boca por inacreditáveis 4x0. Mano, tá praticamente garantido. Voltamos ainda para o Brasileiro para fecharmos o primeiro turno contra o Peixe na 19ª. E ainda pode ter Fortaleza, Botafogo e se bobear, Flamengo para chegarmos no anúncio do Bola de Ouro. Será? Será N11? Se bora partir mais um episódio, chega fortalecendo aí. Detona o botão do like, se inscreve, ativa o sininho e comentem qual o gol mais inesquecível do N11 na Copa do Mundo. Qual o que você mais curtiu, que mais te marcou, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você curte futebol mobile, dá uma conferida também no link da descrição ao meu canal nesse estilo com uma série de DLS 22. Ah, mano, tá demais também. Bora então, hein? N11 com a 18, lembrando que a janela está aberta, a gente já vai pedir a nossa de novo. Estilo Copa do Mundo, tá bugado essa parada, velho. A gente fez um gol desse nas semifinais contra a França e aconteceu o mesmo novamente. Em breve a gente vai conseguir essa número 11, sim, eu espero. Aí o passe para o Willian, tocou no Vital do Vital para o Luan. O Willian, embaixo do gol, só nego que já vazou do nosso time aí. Luan, o Willian saiu também. O Vital não tenho certeza se ele está lesionado ou se ele já saiu há muito tempo, cara. Comentem aí. Willian com ela, a Vital passou, o N11 do outro lado. Vai Vital, vai Vital, não tocou, ele chutou, voltou. Quase que deu para a gente cruzar ainda. Vai ter bola curta aí com o Willian, provavelmente. Ou será que não? N11 está na área, a bola veio por baixo. Sensacional o Clayton para defender essa. Mas sobra ainda com o timão, o Fagner. Aí o passe no Maicon, já atravessou a bola, sobrou. N11. Clayton, aliás, de novo. Opa, nossa. Aí, cara, aí eu fui afobado, velho. Eu fui afobado demais, cartão amarelo. Segunda etapa já está rolando, escanteio cobrado curtinho aí para o Willian. Teve falta, segue o lance, o N11 pediu, tocou nele, rede. Gol do timão. É do Corinthians, o N11. Na vantagem do Willian, ele recebe ele já bate de primeira sem olhar, cara. O artimeiro tem um faro, ele não precisa da visão. É só chegar, chutar, guardar e sair com o abraço. O Corinthians 1x0, o N11. E o Red Bull vem para empatar essa jogada ali, foi top demais. Chegou no cruzamento. Passa por cima, Bruno Tubarão. Outra jogada do Red Bull para Gantino. Olha aí a batida. Novamente passando muito perto. Finto primeiro, leva vantagem. Aí N11, tapa, passeio, Roger Guedes, a bola é top. N11 cruza, Cleiton dá um tapa nela e evita a passagem ali. 88 minutos, vai acabar o jogo, mas tem a contra-ataque do Red Bull. Alejandro para o Arthur, o N11 volta para ajudar o time. Bola no Bruno Tubarão, corta o Fagner. Eles colocaram mais um atacante aí para o último lance, hein. Bola no Raul, rolou. Vamos, Vital, vamos, N11. Tenta atirar de qualquer maneira. O tapa é perigoso. O Alejandro não domina direito, vai acabar. Nabi Abichedi, zero para o Red Bull, um para o Timão. Só vendo agora na tabela, hein, mano. Inacreditáveis, oito pontos à frente do Galo. A gente vai encaminhando muito bem esse título inédito para o N11. 78 em overall, ele está subindo. E se liga, hein, Davi Luiz foi contratado aí para o Corinthians. Já chegou e já está apresentado ao Timão. E o N11 vai pedir novamente a número 11. A gente pediu quando chegou no Timão, o Juliano e o Corinthians não liberou. Vamos ver se a gente consegue aí para o próximo jogo, depois do Inter. Só bora, hein. Nelkinho e Karena, bola rolando. Corinthians e Inter. Bola lançada ali, forçada para o Vitão. Se ele recuasse ali para o goleiro, a gente ia interceptar e ficava sozinho, né. Segue o Corinthians. Fagner girou bem. N11 passou. Nossa, que bola para ele. E o N11 cruzou. Patrick. Moledo, aliás. Patrick está no São Paulo. Internacional na pressão. Mikael bateu. Guardou. É gol do Inter, hein. 20 minutos. 1 a 0. Está 1 a 0 para o Internacional. Gol bobo que a gente tomou aqui. O N11 disparou. Botou na frente. Eu já ameacei o chute porque tinha um 2 marcando. Mas o Moledo lá na frente. Mas o Corinthians jogando. N11 pede. Não toca agora. Não toca. Isso. Limpa essa. N11 está na área. Vem, mano. Toca. Rola para o pai. Rola para o pai. Fagner. N11 dominou. Foi para chutar. Caiu. Pediu. Falta. Nada, nada, nada. O Juizão marcou uma falta para o Inter no último lance do primeiro tempo. Aí o Caio Vidal levantou. Tirou a zaga. N11 completa. 1 a 0. Tá aí, moleque. Vamos lá, time. Vamos sair. E que passe bom. O N11 acompanha. Recebeu na frente. É para fazer. Para fora. Para fora, mano. O zagueiro é verdade. Estava deslocando ali o N11. Era o Vitão na marcação. E se liga. No momento exato que a gente ia bater. Eu ia tentar de canhota. Não deu. A gente teve com a perna ruim. O Vitão deu um toque de ombro. E tirou completamente o equilíbrio. Roger Guedes entrou no lugar do Matheus Araújo. Aqui o Corinthians segue na pressão. O time jogando bem melhor no segundo tempo. Bola para o N11. Já caprichou. Tem mais escanteio. Vamos ver qual é. Vamos ver se ela vem na moral. Não. Vem muito fechado. Sobra ainda com o Corinthians. Pode cruzar. O N11 aparece. Paulinho toca. Vamos calcanhar para ele. Devolve Paulinho. Devolve. Aí está na boa o N11. Ameaçou. Limpou para a canhota. Sai da frente. Que vem chumbo quente. Vai acabar na Neoquímica. Uma vitória muito expressiva para o Inter. E eles vão retentar o segundo gol. Não tem tempo. 1x0, mano. Voltamos a perder no campeonato. Depois de um longo tempo. Rapaziada. Duas excelentes notícias. E estamos aqui para encarar a Arena da Baixada. O time do Furacão. E ó. O N11 conseguiu finalmente a número 11 aqui no timão. A gente já está com ela para esse jogo. E outra notícia que está chegando diretamente do nosso agente. Há rumores sim, cara. Ainda não teve um contato oficial com ele. Mas a imprensa de um time. A imprensa de um país europeu aí. E multimilionário com dois times. Estão tentando contratar a qualquer custo o N11. Quais serão esses dois times, cara? Segundo ele, é um jornal espanhol. Então, mano. A gente já sabe. Pode ser o Atlético de Madrid. Pode ser o Barcelona. Pode ser o Real Madrid. Pode ser os caras que estão interessados. Mas oferta oficial até agora não temos nenhuma. É moleque. Boa. Tabela com Luan. Na passagem Luan. Esticou essa N11. E já trouxe ela para a linha de fundo. Meteu bola na cabeça do Michael. Mas ele não faz. Na verdade, o Juizão estava tentando dar uma vantagem. É uma falta para o Corinthians. Na primeira trave o Mosquito não alcança. Volta de novo com o Timão. O N11 vem buscar o jogo ali no meio. Capricha garoto. Que isso. Já chegaram mordendo. Domina o N11 na caixa. Olhou bem. Bom passe ali na direita. Roger Guedes. Michael. Oh, Michael. Forçou o passe, né, cara? Vamos trabalhar essa jogada aí. Segundo tempo está rolando. A gente precisa vencer. O Galo venceu e diminuiu de 8 para 5 pontos a liderança. Vamos lá. Roger Guedes. Dominou. Tocou. Errado de novo. Chega junto o time. Vamos lá, Luan. Que bolão do Luan. N11 vai para o Fighters. Que é isso? Que é isso? Olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. Que não pinta. Girou bonito o N11. Essa aí o pai tem que fazer o quê, fiote? Tem que botar replay. Câmera de longe. Girou bonito. Deixou na saudade. E agora na visão do N11. Olha só, moleque. Toma. Toma que é de graça. Vamos lá, cara. Que esse gol está madurinho. Bola esticada na frente. Brigou o Luan. Luan está jogando muito, velho. Na vida real ele foi para o Santos aqui. Ele está comendo a bola nessa partida. N11 de novo. Orejuela. Opa. É para vermelho. É para vermelho. Machucaram o N11, cara. Aí a apelação, né? A gente está comendo os caras na bola. E vieram nessa maldade. N11. A marca já foi chamada para a gente. Inacreditável esse lance. Orejuela. Carrinho. Nossa, mano. Pegou em cheia. É para vermelho. E ele na cara de pau está falando que é a primeira. Está reclamando do amarelo. Cara de pau para cacete, velho. A gente comeu na bola ali dois lances seguidos de pura genialidade do N11. Aí tem falta. A gente só está em tratamento. Vamos torcer para que não seja uma lesão grave. Ele está se levantando, hein? N11 preparado. Volta para o jogo. Tomara que a gente não se contundiu, velho. Provavelmente a gente vai sofrer uma lesão de leve. N11. Bate. Tipo, olha a seca para o goleiro. Ele volta de uma lesão e já chega chutando, mano. Não quer nem saber. Esse moleque é endiabrado. Um minutinho. Já cresce o N11 dispara. Lançamento nas costas. Pedro Henrique. Sensacional. Salvou o furacão na Arena da Baixada. Que partida a gente fez aí no segundo tempo, hein? Só que o futebol é louco. O Galo empatou com o Bahia para a nossa salvação. A diferença segue. 5 pontos deles e 7 agora do Palmeiras. É, mano. É, deu lesão, pai. Departamento Médico deu o veredito. A gente está lesionado. E é uma lesão com recuperação até agosto. E a gente está em agosto. Só que, ó. Se liga, cara. Não temos mais lista de oferta. Ahá. O nosso agente disse que eram dois gigantes do futebol espanhol. E ao pouco, a cada dia, né? Os caras vão publicando mais e mais informações lá nos jornais espanhóis. E disseram que sim, cara. Se trata de Barcelona e Real Madrid. Timão bateu o Grêmio Novo Horizontino por 2x0. O Galo perdeu do Flamengo 4x2. E o Palmeiras venceu o Red Bull. Então agora é Corinthians versus Palmeiras pelo título. Galo e Santos correndo por fora. Internacional ainda tendo alguma chance. Agora o que eu não sei, véi, é com essa lesão do N11 se os times vão desistir de mandar uma oferta oficial. O N11 está de volta aí, ó. Contra o Boca. Aparentemente uma lesão bem curta. Mas é a terceira só nessa temporada. E ele nunca tinha se lesionado. Nossa grande sorte é que as lesões são sempre leves. E deu pra gente jogar a Copa inteira. Libertadores da América. Boca versus Corinthians no La Bombonera. Primeira transmissão ao vivo do SBT. N11. Vamos lá, moleque. Voa. N11. Hum, toma que é de graça. Vem quente não. Vem quente que leva. Segue o lance. Jogadaça do N11. Já vamos chegar pra bater de longe na folha seca. O Rossi bateu lopa, mas ninguém chegava. Recebe? Posição legal do N11. Tem aparecendo ali na esquerda o Natel. Léo Natel devolveu pro N11. Linha de fundo. Tranco com o zagueiro. Opa. É nossa. Segue firme, time. Toma o N11 devolvendo. Aí toca pro meio. Vai um dois, Vital. Era um dois. Demorou pra devolver. Bola sobra pro N11. Testa livre até, cara. E é por isso que ele tá nervoso. Que a gente será muito boa. Só vai, time. Só vai. Boa bola aí com o Vital. Ele carrega o N11 e pede um calcanhazinho. Ele bate. Ele fez certo. Tinha que bater mesmo. Oitavas de final da Libertadores. Lá, Bomboneira. Não tá vendo pressão do Boca. Só dá Corinthians. Vem mais um. O Rossi. Nossa. Em cima do lance. Olha o Boca chegando. A batida bateu. Nossa, que frangaço do Cássio, cara. Que frangaço do Cássio. Salve o Diminui. O agregado. 1x0 pro Boca. Agora 4x1 no agregado. Mas essa aí a gente tem que ver o replay. Me parece que foi um frango histórico do Cássio. Eu posso tá enganado. Mas... Ah, cara. Foi. A bola desviou no Bruno Mendes. Desviou. Mas, mano. Cara. Dava pra depender, Cássio. Olha só na imagem dele. Na visão dele. Nossa, passou entre as pernas, mano. O frangaço. Frangaço. E bola na área. Olha o Lopes. Bateu. Agora sim o Cássio segura. E o Boca tá crescendo, mano. Se eles meterem dois gols ali, vai ser um absurdo até o último lance. Romero cruza. Cássio dá um soco nela. Mas voltou com o Boca. O soco foi fraco. Vai, time. Vai, time. Tenta desarmar a batida em cima. Aí o N11 pega no esqueminha. Vamos lá pro contra-ataque. Não tem ninguém aqui. Ele dispara. Tem uma avenida. Vamos, vamos, N11. Vamos, N11. Vai, 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 vai. Corre mais um pouquinho, mais um pouquinho. O goleiro sai. Ele rola pra trás do Paulinho. Gol do Corinthians. Olha o Paulinho do Corinthians. A torcida do Boca se calar, mano. Acalma aí. Vai dar treta isso, velho. Os caras tão pistola usar, gente. Tão loucos ali de fora. E que arrancada do N11, hein, cara. De trás do meio campo. Ele ligou o turbo. Correu no máximo. Ganhou do Advintola. E rolou pro Paulinho. Vai, N11. Ganhar essa na frente. Disparou. Chegou marcação. Não, eu não acreditava que ele ia dar esse carrinho. O Boca doidinho pra fazer o segundo gol. O Cássio foi. Mano, sei não, hein. Se foi pênalti. Vai terminando o jogo. O Corinthians pode ter mais uma descida. Aí o N11 já domina a toca. Para, né, mano? Para, né, Maicon? Fim de papo. Empate no La Bombonera. A classificação assegurada. 5x1 no agregado. Passaram aí também o Flamengo. 2x0 no Bolívar. O Montevideo City eliminou o nosso Deportes Antofogasta. E o Internacional eliminado pelo Caracas. Milionário passou pelo Independiente. Deu vale. Palmeiras 6x2 no agregado pra cima do Emelec. O Origins eliminou o Aliança Lima. Aí a gente passou pelo Boca. E o São Paulo foi eliminado pelo Vélez. E olha lá, hein, mano. Olha lá. A N11 tá fora da próxima partida. E temos uma oferta do Borussia. Mano, nossa, mais uma lesão do N11. Tá de brincadeira. Ele tá se machucando demais. E é uma oferta oficial do Borussia. Cara, mas é o Borussia Mönchengladbach. E olha só. A oferta é em torno de 8 milhões e meio para um contrato até 2024. Ou seja, dois anos de contrato. A gente, mano, vai recusar. Aparentemente eu não vou aceitar. Porque eu tô ligado. É nessa do nosso agente. Borra. O Real Madrid e Barcelona estão de olho. Mas será que a gente vai sair agora? Será que a gente não vai tentar, Libertadores do Mundial, tentar fazer uma carreira aqui no futebol brasileiro? Diferente de quase todos os jogadores que saem tão jovens e vão lá para o futebol europeu sem se tornarem realmente ídolo em algum time do futebol brasileiro? Eu tô achando que o N11 quer ficar. Comenta aí o que você acha. Ficamos de fora e o Santos bateu 2x0, né? O N11 lesionado. O Peixe vence. E com isso, olha só. O Galo empatou. Para nossa sorte, o Palmeiras a mesma coisa. A diferença cai agora para 6 pontos. E o Santos venceu, cara. Também tá junto com o Palmeiras. Todo mundo no bolo. Seguimos lesionados. E apareceu mais uma oferta, hein? Mais uma, cara. Tá começando a pipocar uma oferta atrás da outra. Agora é da Premier League. O Leicester City tá mandando o papo reto. E a oferta é de 9 milhões e meio. Um milhão a mais do que tá oferecendo o Borussia. Porém, é um contrato de apenas um ano de duração, né? Vai até 2023. Seguimos machucados aí para esse jogo. O Corinthians empatou lá no Castelão com Fortaleza 2x2. Não é um resultado ruim, mas se liga. O Galo também tropeçou de novo. Porém, o Santos venceu. Então, diminuiu demais a diferença. O Palmeiras perdeu. Para nossa sorte, tá? No momento, 4 pontos do Peixe. E 6 do 7 do Palmeiras. Cara, até o Vasco ali também tá com 7. Olha o Vasco. Que campanha. Galo também 7 pontos atrás. E se liga no Flamengo. Tá sendo rebaixado o rubro negro carioca. E olha o Vitor Pereira, mano. Rebateu os boatos da saída do N11 para o West Ham. Caraca, mano. Mais um terceiro time interessado além do Barcelona e o Real. Seriam 5, né? 5 times querendo o N11. Mas o Barça e o time do Real Madrid até o momento, né, cara? É só rumor. O West Ham quando aparece aqui, mano. Daqui a pouco vai aparecer também em negociações. E lembrando que todas as ofertas são recebidas. Não sou eu que pedi nenhuma delas. Que, aliás, só dá pra pedir uma. Cara, o N11 segue lesionado, véi. Tá ficando preocupante essa lesão dele, ó. Departamento não tá liberando, moleque. Terceiro jogo fora. Corinthians não venceu de novo. Sem N11 o time não tá ganhando. 2x2 com fogão. Com o N11 também não tava dando muito bom, né? Pra nossa sorte, Vasco e Santos empataram. Os dois ficaram presos ali. Mas o Galo goleou. E o Palmeiras a mesma coisa. Olha a diferença. Segue 4 pontos. Mas agora com todo mundo embolado. E tem Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians no Maracá. N11 tá de volta, malandro. Ele tá de volta pra esse clássico. Aço, aço, aço. E opa, mais uma, ó. Meu Omar negou com veemência os rumores de que o Corinthians será transferido para o Tottenham. Maluco, mais um. Seriam seis times, então, até o momento. Quatro já aparecendo aqui no jogo. O West Ham, o Tottenham. E ofertas realmente listadas aí pra gente. Do Borussia Mönchengladbach e do Leicester City. Além do que o nosso agente tá falando de Real Madrid e Barcelona. Meu Deus, véi. Próximo episódio tem muito mais. Vamos deixar aí quieto. N11 vai com tudo pra cima do Flamengo. Pra, de repente, rebaixar o rubro negro. E colocar o Corinthians mais líder do que nunca. E logo na sequência, tem um anúncio do melhor jogador do mundo. E a janela tá fechando. Vocês comentem, vocês decidam. Tamo junto. E até mais.